Mesa diretora, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, internautas que estão nos acompanhando em casa. Estamos aí no fim da nossa sessão, ao decorrer da nossa sessão a gente sempre vai anotando alguma coisa de interesse que acho importante estar comentando ao final. Não vamos reportar nenhum dos senhores agora nesse momento, a maioria das pessoas já foram reportadas, então boa noite a todos vocês. Mas eu fiz uma anotação aqui a respeito da fisioterapia. Nós já estamos aí há quanto tempo já desde o primeiro requerimento da pastora Sandra, na sequência eu tive uma fala na outra semana, vereador Rático, agora o Emerson e não é resolvido. As pessoas que estão precisando da fisioterapia com certeza estão atrofiando os músculos. Aqui tem um representante aqui na plateia agora, o senhor Valdomiro, que foi quem trouxe inclusive a relação dos 19 nomes que estão precisando da fisioterapia. Então, nosso apelo mais uma vez, vamos olhar com carinho essas pessoas. Nós estamos aí com uma economia boa na Câmara de Vereadores, de repente, se é carro que está precisando. Eu acredito que, de repente, pode ser feito algo nesse sentido. O que não dá é deixar sem ir. E sabendo, inclusive, pelo diretor do Hospital Regional, que eles têm lá de 90 a 100 fisioterapias gratuitas, mas que não estão acontecendo por esse detalhe. Relembrando um pouquinho também que o vereador Jair falou, amanhã às 19 horas, então, essa importante reunião sobre a questão das zonas eleitorais de União da Vitória e região é de muita importância, mesmo que nós estejamos lá, convidado a todo o público presente para se fazer presente lá também, para podermos discutir nessa audiência pública que vai ter lá, com a ideia aí do Fórum Eleitoral. Hoje, nós também tivemos na Uniuve, onde a Secretaria de Esportes, através de Douglas Fabrício, veio anunciar os jogos abertos do Paraná, onde vai ser aqui e vai movimentar mais de 3.500 atletas, aonde vai trazer, com certeza, vai agitar até a nossa economia local e vai divulgar também a nossa cidade para as outras regiões do Paraná. Serão mais de 100 municípios que estarão aqui participando, então, com certeza, terá a cobertura aí da mídia estadual, inclusive, e até nacional, a respeito deste evento que vai movimentar nossa cidade. Estivemos lá, hoje, com os vereadores, marcando também a nossa presença, representando o povo de União da Vitória. Eu quero falar a respeito das licitações. Semana passada, eu abri uma discussão aqui a respeito de licitações, aonde estaríamos abrindo uma página no Facebook para poder dar divulgação. E hoje, conversando, então, com o vereador Diego, eu corroboro com você, Diego, a respeito desta questão, porque tem cinco princípios que precisam ser prestado atenção na administração pública. Que, inclusive, o Jair Brunhaco falou na primeira sessão, que tem uma sigla, inclusive, que é o LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu fico pensando assim, faz a licitação, precisa o posto 24 horas? Precisa, então, a partir do momento que aquele posto ganhou a licitação, ele tem 48 horas para se adequar e também poder atender. Assim, nós teríamos mais concorrência, assim nós teríamos mais pessoas tendo a oportunidade de vencer. Então, eu corroboro com você e é o nosso dever, é o nosso dever como vereador estar fiscalizando as coisas do povo. Porque, como diz o vereador Adriano, qual que vai ser o valor daí? Se um ou só, de repente, ou duas no máximo, qual que vai ser o valor? E daí? Então, precisamos ter mais oportunidade. E não só nessa questão do combustível, mas todas as outras licitações que tem no decorrer. Todas elas. Então, precisamos estar atentos. Parabéns, vereador Diego, esse é teu papel. Parabéns, vereador Ricardo Saz, esse é teu papel. Nós temos que estar cuidando do que é do povo. Quero agradecer a todos que estavam aqui presentes, agradecer a participação de todos os vereadores, que só faltam mesmo quando não há uma, como não faltar. E aqui o nosso pesar também ao vereador Jair Brunhago, já externamos na semana passada ao falecimento da sua genitora. Condolências para você e para toda a sua família. A todos, então, uma boa noite. Não havendo mais nada, eu só quero falar, então, para o pessoal da Avenida Manuel Ribas, que eu acho que é interessante que vocês permaneçam aqui, para que possa ser conversado a respeito da gente pedir uma reunião urgente, nem com requerimento mais, agora é uma reunião urgente, para que possa ser decidido isso. Eu, o vereador Emerson, o vereador Diego, nós não estaríamos aqui amanhã, eu acho que essa reunião tem que ser amanhã, tem que ser amanhã. Nós não estaríamos aqui, nós vamos ir até a capital do Estado, na questão segurança, mas eu acredito que vai ter vereadores que vão estar à frente, junto, inclusive, foi feito o requerimento, mas o requerimento tem um prazo para ser atendido. Então, eu acredito que é assim que tem que ser, o povo participando e dando a sua ideia. Mais uma vez, eu reporto, eu sou a favor de ciclovias, mas eu não sou aquela pessoa que não consegue ver do lado. Estive na Manoel Ribas, essa semana, conversando com os comerciantes, desde aqui de cima até lá embaixo, e realmente, o povo da Avenida Manoel Ribas, os comerciantes têm razão, eu fiquei no local vendo, apesar de eu ser a favor de ciclovias, então, o que a gente acha uma outra alternativa no sentido de desviar o trânsito. Quero dizer que é essa a opinião.